Eu gosto de gravar meus personagens de vídeos malucos com a ajuda do meu tripé. Mas na vida real eu sou muito rígida. Tem pais que deixam seus filhos menores de idade colocar brinco, fazer tatuagens, deixam dirigir, namorar, sair com os amigos sozinhos. O meu filho, eu não deixo fazer nada que não seja de acordo com a sua idade. Tem pais que incentivam seus filhos de 8, 10 anos a terem namoradinhas. Credo, tem que incentivar as crianças e adolescentes a estudar, depois trabalhar, ter sua própria casa. Aí pensar em mulheres e homens, não é pessoal? Quando eu tinha 16, 17 anos, se meu pai me visse conversando com um rapaz, ele me cortava na cinta. Agora hoje em dia, tá tudo mudado, né pessoal? Hoje em dia, eu vejo crianças que não tem nem pelo no saco, só falando em mulheres. É pra acabar. Então, abra o olho, papais e mamães. Outra coisa, os pais têm que deixar seu filho brincar com os amigos da sua idade, pois tem crianças e adolescentes que só ensinam coisas erradas para os menores, né? Então, vamos abrir os olhos, papai. E também vejo muitos apresentadores de TV entrevistando as crianças e falando se elas têm namorados. Isso é coisa pra se falar pra uma criança? Credo, hein gente? Pense bem que vão falar pra uma criança, que elas são todas inocentes. Então, vigiem, papais, sejam legais, divertidos com seus filhos. Mas não dê a eles muita liberdade pra fazerem coisas erradas, tendo menores de idade ainda, né pessoal? Então, vigie, pai. Beijinho. Mua! Mua!